Agora a gente está com uma dinâmica um pouco diferente na loja da Espaço Ambiente. A gente vai mostrar espaços novos a cada semana, a beleza dos móveis, como coordenar, os adornos. Eu adorei a escolha dessa semana e tenho certeza que você vai se encantar também. São tantos ambientes lindos aqui na loja da Espaço Ambiente, mas nós escolhemos começar por esse, porque realmente ele traz uma proposta tão diferenciada nesse tom mais neutro, que é difícil da gente enjoar e coordena bem com qualquer adorno de cor que você colocar por aqui. Só que eu quero entrar nos detalhes de cada um desses objetos. Primeiro vamos chamar a atenção para essa mesa que é super bonita, quadrada, em laca, mas revestida com vidro pintado. Adoro esse tom de off, coordena super bem. E as cadeiras eu acho que elas completaram bem a proposta, porque elas harmonizam, elas conversam bem. Inclusive a diferença entre elas, porque aqui a gente tem quatro cadeiras mais arredondadas e temos essas duas diferenciando na cabeceira para dar mais imponência. Gosto do estilo do Capitonê. O primeiro é mais reto, esse segundo, essa depressão, ela é mais profunda. Acho super charmosas essas taxas no detalhe atrás da cadeira e ela é super clássica. E o Capitonê é, sem dúvida, sinônimo de elegância, de sofisticação e nesse ambiente não poderia ser diferente. Já desse lado eu gosto muito da proposta coordenando o balcão com o espelho, dando essa sensação de profundidade que a gente adora. Aqui nessa outra parte a gente tem a laca branca em alto brilho e os adornos dando charme, completando essa composição. A gente tem peças lindas, arrojadas em murano. Acho que ficou super bonito, nesse tom de salmão especialmente, que ainda assim permanece nesse clima suave. Por isso fica aqui o convite para você conhecer esse espaço lindo e lógico, todas as outras opções que a loja oferece.